Relacionando o número do paciente COVID-19, cada hora continua a aumentar. No salário de isolamento, no governo, o Ministério do Saúde prepara o suficiente para atender pacientes, e também a comunidade cumpre medidas protocolares. A gente tem que ter consciência quando a gente precisa de saúde, a condição de facilidade de saúde no mínimo, e a gente tem que ter garantia senão agora, a gente tem que ter facilidade para a comunidade. A gente tem que ter consciência e a forma importante que a gente precisa de saúde, protocolarmente, o Ministério do Saúde, é que previne mora-se-le-ne. Porque mora-se-le-ne é uma coisa que a gente tem que ter a lima-lida. E tem que ter vizinho de Indonesia, não tem que ter vizinho de saúde. E tem que ter vizinho de saúde, não tem que ter vizinho de saúde. E tem que ter vizinho que o povo tem sempre en evangelista começou hoje em dia, no modo se a έναs bruxos ali. Na grands bolsas do jeito, não tem que ter vizinho de nation. Membranio de saúde, não tem que ter vizinho de saúde, não tem que ter vizinho de saúde. Mas, pensar que é pelo atIra com handi. Então, é muito bom pra ele, não tem que ter víhoo de saúde, ninguém tem que ter vizinho de saúde. E essa mulher qual é a mí e de gente tenta ver a vizinho para mim. É muito bom, é muito bom demais! Quando eleuer não, esse lugar tem que ter vizinho de saúde já que ter vizinho de saúde tem que eu persistirá se liberar. Porque já tem que terv Binados Rai, 2,5, 1.5m.